Eu já fiz muita coisa doida, tá? De atos proféticos por esta nação. E uma vez Deus me mandou ir plantar trigo, mosto e azeite e fazer um ato profético nos quatro pontos extremos do Brasil. Levou uma semana eu vestida de verde e amarelo, azul e branco, nas cores da bandeira, em jejum. Foi lá no extremo. Onde não se tinha ido, porque geralmente o povo diz, do Caburaí e não. São 60 quilômetros lá adiante. Quando você olha os novos mapas, você vai ver que a nossa parte mais ao norte não tinha sido reconhecida até que se descobriu. Então fizeram, eu não estava sabendo disso. E quando eu cheguei em Boa Vista, o pastor disse, fui pesquisar. Não tem como chegar lá. Quando foram reconhecer, foi preciso, uma semana as pessoas nas picadas tomaram vacinas e chegaram até lá. E ele havia tirado fotos e me deu aquilo que ele pegou na internet. Mas eu não olhei. E ele disse, não tem o único jeito. Existe uma cidade na Venezuela que aluga helicópteros. É sobre o voo de helicóptero. Eu disse, vamos lá. Imagina, eu nem pensei nas implicações políticas. Eu disse a Deus que eu sempre vou obedecer, então eu não penso nada. Ele é quem me protege. Aí logo na fronteira eu fiz o ato profético. Um ato profético que eu tinha feito nas entradas todas de São Paulo. E aqui em Brasília. Eu ungi tudo por aqui. Uns 450 quilômetros. Põe o azeite assim no carro. Com aquelas garrafonas, né? Furado o buraquinho, vai pingando. Lá no Vale do Amanhecer, todas as ruas. Tudo que é bicho aqui. Todas as sedes da maldade aqui eu já ungi. Ungi naquele ano. Sofri também uma reateleção terrível. Caiu o teto, morreu gente. Enfim, não vou entrar nisso. Mas você aprende na guerra. E realmente eu fui lá, aluguei o helicóptero. E ele disse, mas pode ter o radar. Posso chegar perto, porque ali tem um entrocamento. Eu disse, onde o senhor conseguiu chegar? Aí quando ele chegou o radar, disse, é aqui. E posou. Posou em umas tábuas. Queridos, ele posou no lugar onde posou o helicóptero. Que levou o padre para realizar a missa. E reconhecer aquilo como ponto extremo norte do Brasil. O pastor estava tão eufórico. Porque ele havia lido toda a história. E tinha as fotos. E me deu e eu não tinha olhado. Eu, quando eu fui meter a caixinha com a bíblia e tudo. Eu senti, uau. Afinal, aquilo era um lago. Um lago, então, com aquelas árvores aquáticas ali, não é? E eu, não é? Sem saber, fui pisando no lugar que devia, para não afundar, não é? E meti. E depois que eu saí. Aí, claro. O que é que eu fiz? Em cada um dos quatro pontos extremos. Fiz a ceia. E levantei e disse, o Brasil se aliança contigo desde o extremo norte. Depois, lá, no Monte Moa, também tive que ir a uma cidade, alugar um helicóptero. Mas aí não podia descer. Eu, se não tem problema. Desce no meio das árvores. Às vezes, árvore só. Não tem problema. As folhas vão enterrar. E ali, um pastor foi comigo. A mesma coisa eu fiz nos quatro extremos. O Brasil se aliança contigo. Por quê? Porque Deus levantou uma geração que entregou a nação a Cristo. Tentei ungir Brasília por cima. Naquela altura, quando eu ungi tudo isso, sempre dava um problema na torre. Mas depois, nós, um grupo de assessores, fizemos 70 semanas de jejum pela nação. E do fim das 70 semanas, viemos a Brasília. E aí, ungimos, pelo ar, num helicóptero águia da polícia militar. Pelo ar. E eu chamei isso aqui, a força aérea. A força aérea limpa os céus para que os evangelistas vão. Pregue a palavra. Aleluia. É o trabalho da força aérea. Remover os obstáculos. Então, queridos, eu creio no poder da oração. Aqui em Brasília, quando eu cheguei da unção nos quatro cantos extremos, eu disse, vai agora. E foi interessante que, na fronteira com a Venezuela, eu tinha feito isso em São Paulo, Eu plantei uma placa com o nome Yavé-Shamar. O Senhor está aqui. Porque lá em Ezequiel diz, o nome da cidade, a partir daquele dia, será. O Senhor está aqui. Mudar a identidade da cidade. Então, eu plantei nas entradas todas de São Paulo. E quando chegamos ali na Venezuela, eu disse, e agora? Não tem uma madeira. E tem uma loja. Eu disse assim, vocês não tem nenhuma madeira aí? Qualquer coisa de madeira. Tem um prumo. Um prumo. Eu disse, pô, esse serve. Me dê aí. Comprei e escrevi. Plantamos ali. Quando eu cheguei em Brasília, Deus disse, você vai ungir as pontas do avião, né? E vai colocar o prumo e profetizar que a nação será alinhada pela minha palavra. Compramos um prumo verde e amarelo. E assim fomos a, e plantamos ali com o trigo, vinho, azeite e a Bíblia e profetizando o prumo. Queridos, queridos, muitas vezes eu disse, viverei para ver, a partir do planalto, convocação da nação, para jejuar e orar, viverei para ver, viverei para ver, viverei para ver. Aí você diz, eu não profetizei, mas vi. Gente, vê reunião de oração. Nas casas de governo, em todo lugar. Para mim, que venho dessa guerra. Muitas vezes eu já peguei aqui, nesse corpinho. Será que eu estou sonhando? Meu Deus, eu não estou na cave de oração. A primeira vez que eu fui à reunião do congresso para honrar, fazer memória da reforma protestante. Cada deputado que falou, falou em nome do seu partido. Só que todos eram pastores. Eu estou ali, junto de Fanini, Batista. Aí quando, olha o hino de abertura. Castelo forte é nosso Deus. O hino de Lutero. Você imagina como é que eu cantei ali. Castelo forte. Toque do sofá. Sim, queridos. Deus me abriu portas para um jeito. A sala de reunião do presidente. Eu orei com os presidentes. Profetizando. Vendo. E para mim, a maior alegria do meu coração. É ver o número imenso de ministérios de intercessão. Que Deus levantou nesta parte. O Brasil está encharcado por uma nuvem de oração. Por isso o inferno está irado. Querendo roubar o que perdeu. E agora, como Deus me mostrou a geração. Porque é a geração de 40 anos. Nós somos esta quinta geração. Que terminaremos no dia 7 de setembro. 7 de setembro, queridos. É uma data muito importante. Primeiro. Nós entraremos em um novo jubileu. Proclama-se libertação por toda a terra. Será um novo jubileu. E começará a sexta geração. A quinta geração de brasileiros. Uma geração cada 40 anos de brasileiros independentes. Não vou entrar por aí. Mas estou dizendo. Por que que agora eu estou dando o curso. O poder da intercessão. Para treinar a nova geração. Para que esta nova geração. Que começa em 7 de setembro. Entrando num período de jubileu nacional. Se levante. Com força maior. Que Deus levante os generais da intercessão. Que Deus levante aqueles. Que seguram na espada. Do espírito. E não retém. Até que o inimigo seja destruído. Que chega diante do trono. Segura nas pontas do altar. Até que esta nação. De uma ou outra extremidade. Seja varrida pelo poder do espírito. Uma onda de redenção. Penetre cada família. As maldições sejam quebradas. E vejamos. Ondas de salvação. Ondas de libertação. Ondas de cura. E uma igreja que se levanta. No poder. Não são do espírito santo. Para transformar vidas. E fazer do Brasil. Uma nação ovelha.